Olá, irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu quero apresentar para vocês algo bastante interessante. Como que você consegue discernir a diferença entre Jeová, o Deus Todo-Poderoso, e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor? Embora muitos tentam defender a co-igualdade entre eles, eu vou mostrar neste vídeo que realmente não tem fundamento nenhum nisso. Eu estou aberto aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Eu vou fazer uma leitura rápida para vocês aqui, e vocês perceberão isso de forma muito nítida. Então, o texto aqui diz assim, essa aqui é a nova tradução da linguagem de hoje. Esse texto está realmente perfeito. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, olha lá, tem o mesmo Pai. Isso aqui está em harmonia com o que ele disse em João 20, 17, ali para Madalena, ainda não subi para junto de meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, quer dizer, todos têm o mesmo Pai. Então, o mesmo Deus, o mesmo Pai de Jesus, é o mesmo nosso, dos verdadeiros cristãos, que é Jeová. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Olha que interessante. Quando Paulo escreveu esta carta aos hebreus, mais ou menos uns 30 anos depois da morte de Jesus, Jesus já estava no céu. E olha o que ele disse, olha. Que Jesus não se envergonha de chamar seus discípulos, olha, de irmãos, e não de servos, né? Assim como são de Jeová, está vendo? Como ele diz, olha. Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, olha. Eu louvarei na reunião do povo, no meio da assembleia. Olha, aqui está falando de Jesus Cristo, né? Que declararia o nome de Deus ou louvaria a Deus no meio da congregação. Olha lá, está vendo? Aí você vem aqui no versículo 13 e continua indo, olha. Diz também, eu confiarei nele. Essa é uma expressão que está em Isaías, capítulo 8, versículo 17. É Jesus dizendo que confiaria em quem? Ué, se ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele não precisa confiar em ninguém, né? Olha lá. E ainda diz, ó. Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Olha só. Deus deu filho para ele, né? E ele chama, olha lá, de irmãos. Duas vezes aqui mostrando que ele chama os discípulos verdadeiros de irmãos. Deus tem irmãos? Não tem. Evidentemente que não tem. Deus tem filhos, tem servos, né? Mas irmãos não, mas Jesus tem. Então, por aí você já percebe uma grande diferença. Outro texto que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Aqui é a Bíblia que eu usei agora. O outro é esse aqui, ó. Hebreus, desculpe, é Romanos 8, 17. Diz assim, ó. Ora, se somos filhos, somos também, olha lá. Somos também, olha, herdeiros, olha, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Olha só. A questão é, Deus herda alguma coisa? Não, evidente que não. Jeová é o dono de tudo. Ele pode dar uma herança. Mas Jesus herda, olha, junto com os discípulos, algo de Deus, tá vendo? O texto é muito claro em mostrar isso para nós. Tanto é que aqui no texto de Hebreus, nessa outra Bíblia, que mostra, olha lá, que Jesus foi constituído herdeiro de tudo, tá vendo? Então, Deus não herda, né? Mas Jesus, olha, ele foi constituído herdeiro de tudo pelo Pai Jeová, tá vendo? E os discípulos co-herdeiros com ele. Então, está aí. Eu espero que esse vídeo aí sirva de ajuda para você, entendeu? Que está do outro lado aí. E veja realmente a nítida diferença entre Jeová e o Deus Todo-Poderoso, tá? Que não chama ninguém de irmão, mas Jesus chama. Nós observamos aí também que Jesus Cristo, ele é herdeiro, né? Os discípulos são co-herdeiros junto com ele. E Jeová, certamente, é aquele a quem ele delega, né? E também transmite herança aos seus servos. Da mesma forma que ele transmitiu a Jesus, ele transmitiu também aos discípulos de Jesus Cristo.